A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou hoje o plano de trabalho da reforma tributária. O relator da proposta, deputado Eduardo Braga, disse que pretende apresentar o parecer ao colegiado até o dia 27 de setembro. Segundo a proposta, uma lei complementar criará o imposto sobre bens e serviços para unificar tributos estaduais e municipais. O texto base da reforma tributária foi aprovado em julho na Câmara por 375 votos a 113. No Senado, a previsão é de que a votação da proposta ocorra no dia 4 de outubro. Cris, vamos ver como é que vai ficar essa reforma com a discussão no Senado. Estão marcadas pelo menos duas audiências públicas nas próximas semanas com os setores da indústria e de serviços para discutir pontos da reforma, reforma essa que foi aprovada na Câmara com vários fios soltos, várias pontas soltas. Por exemplo, não se sabe qual vai ser a alíquota desse imposto novo, que vai ser a unificação de impostos estaduais e federais. É muito importante essas audiências públicas que o Senado vai promover, até porque a Câmara fez a toque de caixa. Vamos lembrar que Lula liberou 8 bilhões de reais na véspera da votação da reforma tributária e com isso conseguiu votos, inclusive, de partidos de oposição. Vamos lembrar que 20 deputados do PL aprovaram esse monstrengo aí, que é essa reforma tributária, que finge ser benéfica, mas é benéfica só para uma parte, normalmente para os cupinchas, para aqueles que andam junto com o governo. O setor de serviços vai ser altamente prejudicado, não foi consultado e serviços pega absolutamente todo mundo, da manicure até um grande empreendedor. Aí não adianta vir fingir que é o pai dos pobres quando está tascando imposto novo em cima de quem dá duro e trabalha muito para conseguir seu sustento ali com algum trabalho que é prestação de serviços. Falei de manicure aqui, mas tem vários, lavagem de carro, tem muita gente aí que trabalha meio que fora do sistema regular, a ICLT, que o PT tanto gosta de enfatizar, inclusive não constam no mercado formal de trabalho e a gente que vai pagar e vai pagar mais imposto a partir de agora. E obviamente que todos nós, como usuários dos serviços também, porque quem vai pagar mais imposto vai cobrar mais pelos serviços que está prestando para poder diluir um pouco aquela cobrança maior de impostos. Isso não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com os setores, foi discutido só lá com os camaradas do Congresso para quem eles queriam pedir a aprovação a toque de caixa e conseguiram. Então o Senado precisa mesmo ampliar essa discussão, debater melhor e acabar com essa falácia dessa narrativa petista de que pelo fato de simplificar a quantidade de impostos, de unificar impostos estaduais e municipais, isso é bom para o Brasil. Não é. É bom para o Brasil diminuir impostos. O que o governo Bolsonaro vinha fazendo, uma reforma tributária paralela, que teve redução de mais de 4 mil impostos ao longo do governo Bolsonaro e os petistas faziam um escândalo. Ai, retirou imposto de jet ski, retirou imposto de games e tal, mas isso beneficiou e muito alguns setores de serviço na área de turismo, na área de tecnologia, só porque caíram com os impostos. Então a gente precisa ter essa discussão aberta e transparente com a sociedade como um todo e não só com os camaradinhas ali do centrão fisiológico que se vendem por qualquer trocado ou por grandes fortunas. 8 bilhões é bastante dinheiro. E para finalizar, lembrando que o Senado não pode deixar passar de jeito nenhum e nós precisamos ficar atentos. Aquela história de jogar toda a arrecadação municipal e estadual para o colo do Lula, para o colo do governo federal, para ele ter na mão os prefeitos e os governadores, dependendo dele, Lula, do governo federal, para poder fazer os seus próprios orçamentos. Isso é uma centralização absurda, uma centralização de poder absurda que nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Carlo Cauti, quero te ouvir. Hoje, então, a CCJ do Senado aprovou o plano de trabalho da reforma tributária. Você que recentemente escreveu um artigo aqui para a Revista Oeste com o título A Reforma Tributária contra os Serviços. Vamos ver como é que vai ficar. Está aí exibindo na tela esse artigo que você publicou aqui na Revista Oeste. Recentemente, quando foi aprovada na Câmara, agora deve passar no Senado. Vamos ver como é que vai ficar esse texto em relação ao setor de serviços, que, pela sua análise ali no texto, vai ficar bastante prejudicado o setor de serviços com essa nova reforma. Quero te ouvir a esse respeito. Quero aproveitar e convidar quem está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro a assinar a nossa revista digital. Toda sexta-feira, um conteúdo exclusivo. É publicado no site revistost.com. Para assinar, é muito simples. É só entrar no site revistost.com, barra, assine, ou então apontar a câmera do seu celular, porque a code que está aparecendo aqui na tela, a gente aceita cartão de crédito, boleto bancário, facilitamos o pagamento para que você que está aí nos acompanhando possa ter acesso a conteúdos de qualidade, como textos de Carlo Cout, publicado na Revista Oeste, Silvio Navarro, Augusto Nunes, J.R. Guz, enfim, um timaço de jornalistas reunidos em textos exclusivos para assinantes. É muito importante a sua assinatura. Lembrando que a gente não aceita publicidade estatal, não tem dinheiro aqui de partido político, de político nenhum, então a gente precisa ir da sua assinatura para seguir com o nosso jornalismo sempre independente. Carlo Cout, quero te ouvir aí. O que a gente pode esperar dessa reforma que vai tramitar agora no Senado? Mais impostos, Paula. Simples assim. Mais carga tributária e mais preleiro vai doer no bolso, especialmente da classe média, especialmente das pessoas que trabalham com PJ, que vão no médico, advogado, engenheiro, arquiteto, qualquer pessoa que tenha uma pessoa jurídica com a qual leva adiante sua vida, que tem a sua profissão, que é regulamentada por pessoa jurídica, vai sofrer no bolso. E vai sofrer pesado, gente. Não é uma coisa leve. Um imposto que mais ou menos se paga com o Simples Nacional é 7%, 8%, 12%, depende do CNAE, do Código de Atuação. O médico paga um pouco mais, por exemplo. vão passar para 25%, 30%, até 35%. Então vai ser um aumento brutal da carga tributária e isso vai pesar no seu bolso. E aí, para você que é PJ, tem duas escolhas. Ou você repassa esse preço para o seu, esse custo a mais, para o seu cliente final, perdendo competitividade, porque aquela pessoa vai poder trocar de fornecedor, ou seja, pode evitar de trabalhar com você, você pode perder o seu cliente, o seu emprego, ou você decide não aumentar o seu preço final, a sua nota, e amargar esse prejuízo no seu bolso. Então você vai ganhar menos. Vai ter uma redução do seu padrão de vida, do seu teor de vida. Então temos uma enorme, uma bomba que vai chegar nos bolsos dos brasileiros, essa classe média, que é a maioria pejotizada, e que vai sofrer isso na carne viva. Então teremos uma redução do teor de vida, do bem-estar dessas pessoas, que vão acabar tendo que pagar mais impostos para ter impostos nível Suécia, impostos nível países nórdicos e serviços países africanos, nível Congo. E isso vai ser um problema, porque muitas das pessoas acabam pagando, por exemplo, escola particular para os filhos, porque não aceitam uma educação pública de péssima qualidade, como infelizmente temos, e escola particular vai aumentar também o preço, porque eles também vão ter um aumento da carga tributária. Essas pessoas pagam planos de saúde, e isso claramente, se não tiver exceções que foram prometidas, mas que ainda não foram votadas, de saúde, educação, água, etc. Se tudo ficar como está, esses setores também vão ter que pagar mais impostos. Então, com certeza, teremos uma bomba que vai cair no colo da classe média, que, por acaso, não é eleitor cativo do Lula, e essa classe média, então, nos próximos anos, vai ver seu padrão de vida se reduzir em muito. Se você contar aqui, é muito provável que chegará também uma mudança nos investimentos, com aumento de impostos, por exemplo, com a criação de impostos, na distribuição de dividendos, também aquele brasileiro que estava começando a investir na Bolsa, criando sua poupança, melhorando também a acumulação de capital no Brasil como um todo, esse brasileiro também vai sofrer no Bolsa as consequências dessa reforma tributária. Então, se prepare, gente, porque chumbo grosso vem aí.